Para quem teve problemas para embarcar durante a pandemia no país, como o cancelamento de voos, o governo ampliou o prazo originalmente previsto para reembolso e remarcação de passagens junto às companhias aéreas. Antes, o limite era outubro deste ano e agora, dezembro. No ano passado, a gaúcha Bruna comprou passagens para visitar a família em Brasília, mas por causa da pandemia, o voo foi cancelado. A gente deu infelicidade de as passagens serem bem na semana, que iniciou o lockdown, e aí fecharam todos os aeroportos e a própria companhia aérea, quem cancelou as passagens. Quem tinha viagem marcada e teve o voo cancelado pela empresa aérea por conta da pandemia, agora tem até dezembro para remarcar a viagem. O governo, por meio de lei, prorrogou o prazo para evitar prejuízos no bolso do consumidor. Naquelas situações em que a empresa que cancela um voo, o passageiro está isento de multas, seja para remarcar, seja para pedir o reembolso da passagem. Essas regras se aplicam a todas as empresas que operam no Brasil, sejam as domésticas, sejam estrangeiras. A lei ainda garante alternativas para o consumidor. Ele pode ter de volta o reembolso do dinheiro gasto com a passagem aérea, ou ainda ser realocado em outro voo. Ou tem direito também a um crédito, que pode ser usado para ele viajar para o mesmo destino ou para o outro. Isso ocorre independentemente do meio de pagamento escolhido pelo consumidor, seja dinheiro, cartão de crédito, débito ou ainda milhas ou pontos. E a negociação deve ser feita entre o passageiro e a companhia aérea. No caso do reembolso, a empresa tem até 12 meses a contar da data do voo cancelado para devolver o valor corrigido. E para a concessão de crédito, é só fazer a solicitação. Basta que o passageiro peça à empresa aérea a concessão de crédito para a utilização futura, em uma nova compra. A empresa terá então um prazo de sete dias para conceder o crédito, que deverá ter a validade mínima de 18 meses. Como a gente ainda pretende viajar, a gente acha benéfico. Então a gente acabou optando por deixar esse valor lá e utilizar futuramente.